Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. Estamos na Semana Nacional de Combate às Drogas e como sempre, a TV Minas Brasil participa dos assuntos temáticos. E sendo assim, na nossa sala de entrevistas de hoje, Renato Lopes conversa com a missionária Marli Ribeiro para falar sobre os males que as drogas causam às pessoas e também às suas famílias. É isso aí, a TV Minas Brasil reservou esse bloco para discutir esse tema importante, a Semana Nacional de Combate às Drogas. Afinal, as drogas têm destruído famílias não só em Paracatu, como também em todo o país. Sendo assim, temos que unir forças para combater esse mal. E para discutir esse assunto, fazer uma reflexão sobre o que as drogas atrapalham e afetam nossas famílias, eu recebo aqui nos estúdios da TV Minas Brasil, mais uma vez, a missionária Marli, que não só é convidada para realizar palestras em diversos segmentos da sociedade, como também coordena projetos de combate às drogas. Missionária, mais uma vez, seja bem-vinda à TV Minas Brasil. Obrigada, Renato. É um prazer a gente estar aqui. Missionária é um tema que é importante, que a sociedade deveria estar discutindo todos os dias, o combate às drogas. Como é que a senhora vê essa situação? Realmente é um tema que deveria ser falado todos os dias, aliás, o dia inteiro, a noite inteira se pudesse. Então, é um tema que seria realmente, teria que ser trabalhado dentro de casa, na família, nas escolas, em todos os segmentos. A senhora acha que tem aumentado o número de pessoas, né? Vamos trazer a realidade para Paracatu, tem aumentado o número de pessoas, apesar do trabalho de muitas instituições, entidades, inclusive daqui a pouco nós vamos falar também do trabalho que a senhora coordena na Casa da Benção, para recuperar essas pessoas e até mesmo livrar essas famílias das drogas. A senhora acha que tem aumentado ou diminuído? Eu acredito que tem aumentado. A gente percebe que realmente há muitos, adolescentes inclusive, né? Porque a gente recebe nosso gabinete também, pais, né? A procura de ajuda de tratamento para os seus filhos. Eu acredito que tem aumentado muito. A senhora que convive com isso no dia a dia, né? Ajudando na recuperação das famílias, né? O que a senhora acredita que seja a causa principal para um adolescente, um jovem, até mesmo um adulto, né? Ingressar nesse mundo. Olha, eu acredito que é a falta da prevenção. A prevenção é o melhor método para se prevenir de qualquer coisa, né? Então, acredito que é a falta de prevenção dentro de casa, né? Na escola, enfim, na sociedade inteira, tá? A falta de prevenção é que muitas das vezes leva o indivíduo a entrar por esse mundo. A falta de conversa, a falta do diálogo dentro de casa, a falta realmente de trazer o esclarecimento do grande mal que é as drogas e do grande mal que ela causa na vida do adolescente, na vida da família. Na verdade, missionária, né? Existem vários tipos de drogas, né? A lícita, ilícita e uma puxa a outra, né? Infelizmente, uma puxa a outra, né? Como diz o ditado, um abismo chama outra abismo. Não tem gente acredito que as drogas lícitas, né? Que são liberadas, né? Pelo governo, ela, infelizmente, é o primeiro passo que uma criança, uma adolescente, quando ela conhece essa droga, ela leva a curiosidade, leva a vontade de conhecer outras drogas. A droga destrói famílias, né? Destrói, principalmente, também o ser humano, né? Quais os riscos, né? Que a pessoa, principalmente, que se envolve com essas drogas ilícitas, podemos colocar assim, né? Está causando para a sua própria saúde. Olha, os riscos são muitos. Grandes e muito graves. Porque, infelizmente, a pessoa, quando entra pelo caminho das drogas e se torna um dependente, uma pessoa viciada, ele acaba adquirindo uma doença crônica, até mesmo uma doença de fundo psiquiátrico. É um caso já até para tratamento psiquiátrico. Então, infelizmente, a droga, ela destrói toda a vida da pessoa, a saúde dela, desenvolve também várias doenças, né? Acaba deixando a pessoa, realmente, totalmente destruída e sem noção nenhuma da vida, sem noção nenhuma da realidade. Qual o caminho para a pessoa sair? É, realmente, o trabalho de recuperação, né? Tem que ter o esforço da pessoa, mas, principalmente, daquelas pessoas que querem ajudar, né? Que querem, realmente, estender a mão, porque não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. É um trabalho muito árduo. É um trabalho, realmente, que demanda muito, não só, também, do usuário da pessoa, mas também da família. Então, existe, sim, grupos, apesar que são poucos grupos, porque não é todo mundo que quer trabalhar nessa área, não é todo segmento que quer encarar de perto, para ajudar as pessoas. Então, esse trabalho tem que ser feito com amor, né? Com amor e com dedicação. E é um trabalho que não tem tempo, né? É um trabalho que demanda, também, um custo, né? Porque existe tratamento, existe toda uma demanda para você tirar uma pessoa das drogas e levá-la a se conscientizar, né? Desse mal, desse problema, dessa doença. E esse trabalho, também, envolve a família. A família é o fator principal na recuperação da dependência química e alcoólica, né? Dependendo, também, do querer da pessoa. Porque não adianta a gente querer para ela, querer ajudar, se ela também não quer ser ajudada. Mas, também, até para você despertar esse querer, né? Despertar esse desejo da pessoa saber que a droga está destruindo ela, saber que a droga está, realmente, roubando a vida dela, roubando toda uma, né? Uma, sei lá, uma trajetória de vida. Então, isso demanda um tempo, né? Na verdade, é só mesmo para explicar quando a gente está perto da pessoa e está vivendo aquilo ali e está o dia a dia dela. O dia a dia dela não é fácil, não é fácil. Podemos dizer, então, que é um caminho fácil de entrar, né? E difícil de sair? É um caminho muito fácil de entrar. Muito fácil. Você hoje tem, as crianças hoje, tem toda, totalmente, criança, adolescente, jovens, né? Vamos falar só criança, mas jovens também. Que a gente conhece jovens, depois de certa idade, infelizmente, tem essa curiosidade de conhecer a droga. É levado por amigos, é levado por pessoas, né? Numa festa, um ambiente. Então, infelizmente, é muito fácil, né? Em qualquer lugar hoje, infelizmente, a pessoa pode ser levada a conhecer as drogas. Nós temos uma estatística que mostra que aqui em Paracatu, principalmente, o índice de violência, de crimes violentos, principalmente, é alto em relação a outros municípios com base a 100 mil habitantes. Paracatu está totalmente, infelizmente, acima da média. E o tráfico de drogas é responsável por 95% dos homicídios que vêm acontecendo em nosso município. A senhora acha que, como vereadora, como gestora pública, também como missionária, como coordenadora desses trabalhos e como pessoa, a senhora acha que falta um pouco mais de investimento, um pouco mais de atenção das autoridades nesse sentido? Ou seja, não só falar que a droga ajuda na estatística, mas, principalmente, em ações para combatê-la? Eu acredito que sim. Eu acho que falta, por mais que a gente vê que, ultimamente, a gente percebe que há uma preocupação concernente às autoridades, a gente vê que as autoridades estão já se locomovendo, estão realmente fazendo alguma coisa. Mas eu acho que há muito para fazer ainda, há muito. Há muito, assim, de reforçar, de acompanhar, de fortalecer os projetos que já existem. E também está aí em busca de políticas públicas, para que venha realmente tentar entender, tentar ver o que tem que ser feito, para que outras crianças, para que outros jovens não venham entrar por esse caminho. E também barrar aquilo que está dando seguimento. Então, realmente, precisa, sim, fazer muita coisa ainda. A gente sabe que ainda, a gente que está nesse trabalho, a gente sabe que existe formas, existe um meio que dá para a gente trabalhar, para ajudar, para combater, infelizmente, esse grande mal. E a senhora, como gestora pública, como vereadora, o gabinete tem se pautado também, tem dado atenção a essa questão, inclusive é uma das bandeiras que a senhora levantou na Câmara Municipal. Que tipos de trabalho a senhora coordena estão sendo realizados, inclusive em parceria com a Casa da Benção? É verdade. Então, a gente já tem, através da BNEP, há mais de 20 anos, há quase 30 anos, que a BNEP atua nessa área, trabalhando com famílias carentes, com crianças em situação de risco. Então, a gente está aí com um projeto Reviver, que é um projeto que há mais de 20 anos está aberto em paracatu, ali abaixo da rodoviária. É um trabalho de mútua ajuda, um grupo de mútua ajuda, ali onde as famílias e usuários vão até ali, nos procuram, ajudam, nos pedem ajuda e ali a gente faz um trabalho de acolhimento e encaminham essas pessoas naquilo que elas realmente precisam ser atendidas. E também, através de um trabalho chamado Primeiros Passos, que é um novo projeto que nós abrimos, tem o bairro Chapadinha e tem outros bairros, onde a gente pega aquelas crianças que estão na rua em situação de risco e acaba, assim, colocando, inserindo elas no projeto, onde elas recebem atenção, com oficinas, aulas de reforços. E também temos, como você falou, que é a grande parceira, uma das grandes parceiras nesse trabalho é a Igreja Catedral da Benção. Também, aí com o projeto com a Juventude, todos os sábados à noite, ali às 19 horas, ali na Catedral da Benção, ali a gente tem feito um trabalho com a Juventude Paracatu e esse projeto tem atraído tantos jovens, muitos jovens, que estavam até mesmo no caminho e eles hoje estão inseridos nesse projeto, onde ali é trabalhado, com certeza, a evangelização, mas também os valores, a família, né? Em todas as áreas a gente tem trabalhado isso com eles. Então, são muitos projetos, são muito trabalho que a gente tem desenvolvido, com muita dificuldade, né? Muita dificuldade, porque às vezes as pessoas cobram muito, né? Por que que não faz isso? Por que que não faz aquilo? Mas nem tudo é tão fácil de fazer, porque isso demanda de recursos para que você venha aplicar ali, contratando pessoas, voluntários. Além de tudo, a casa de recuperação também, né? Que é um sonho que já há mais de um ano que nós abrimos essa casa de recuperação, ali também levando com toda dificuldade, onde ali a gente tem levado várias pessoas a recuperarem. E graças a Deus já temos resultado desse trabalho. A gente já tem pessoas já recuperadas e já inseridas na sociedade, devolvidas para a família e aí somando, né? Para o bem. Muitas vidas transformadas, né? Que a senhora falou tudo aí no final, somando para o bem. São pessoas que, inclusive, ajudam hoje nos projetos a retirarem companheiros, amigos, porque já passaram por aquilo e sabem dos prejuízos, dos malefícios que as drogas causam. É verdade. Essas pessoas que estão aí, a gente acaba preparando elas para também ser uma gente, né? Nada mais melhor uma pessoa falar daquilo que ela já viveu, do sofrimento que ela passou. Eu acho que ela tem tudo para ajudar outras, né? Advertir outras para que elas não venham também entrar nesse mesmo caminho. É difícil ingressar nesses projetos, tem que esperar a vaga. Como que é isso? Uma vez que o trabalho também é feito com toda a família, né? Ou seja, eu tenho uma pessoa, eu conheço alguém que precisa ser recuperado, né? E como é que eu faço para buscar auxílio para essa pessoa? Muitas famílias, inclusive, ligam aqui na TV Minas Brasil, buscam esse apoio da nossa equipe que tenta fazer uma ponte. Qual o caminho, missionária, para colocar essa pessoa no caminho certo? Olha, nós temos o trabalho, como eu já falei, do Projeto Reviver. O Projeto Reviver, ele atua ali abaixo da rodoviária, na antiga Catedral da Benção, onde a igreja cedeu aquele espaço para a gente, todas as quartas-feiras, às sete e meia da noite, às dezenove horas e trinta minutos. Ali tem uma equipe ali aguardando, esperando as famílias, né? Para ser atendidas. Então, e também, durante o dia, no mesmo local, a partir das quatorze horas, né? Ali temos o escritório do SOS e também da BNEP. Ali as famílias que realmente necessitam de ajuda, elas podem estar procurando e ali a nossa equipe para ser atendidas. A senhora falou em equipe, né? Então, seja até para entrar num projeto como esse, tem que ser pessoas bem preparadas, né? Ou seja, pessoas que vão conviver com aquela dificuldade, com aquele problema e tem que ajudar realmente a buscar uma solução. É verdade. Nós temos uma equipe que, igual você falou, alguns que já saíram, né? Da dependência das drogas e outra equipe que está ali há muitos anos já e sabe como falar, sabe como entender, sabe como acolher a pessoa, sabe como encaminhar a pessoa ao devido tratamento que ela precisa. Então, é uma equipe realmente que faz um trabalho com muito amor, com muito carinho e com bastante responsabilidade também, né? Isso, Ana. No início do nosso bate-papo, no início da nossa conversa, a senhora falou a palavra prevenção, que podemos usar como o melhor remédio para curar realmente as drogas, evitar que essas pessoas possam entrarem nesse mundo. Agora, qual a mensagem que a senhora tem, então, como conhecedora do assunto, para que as pessoas possam cada vez mais se afastarem? Ou seja, em determinadas coisas, as companhias acabam nos levando a fazer aquilo, nos motivando a fazer certas coisas, né? As drogas também podem estar acontecendo assim. Pessoas querendo mostrar algo, querendo ser melhor do que ninguém, se encorajam, né? Através das drogas lícidas e também lícitas, ilícitas. Qual o recado que a senhora deixa, então, para essas pessoas que, às vezes, tentam buscar esse mundo ilusório? Pois é, é muito importante o que você falou aí, o fator preventivo. A prevenção realmente é o melhor método, a melhor forma de você evitar um grande sofrimento amanhã. É uma mensagem que eu falo em todos os lugares que eu vou, em todos os momentos que sou convidada para dar palestra, para ministrar. Eu falo porque ninguém sabe o grande sofrimento, o grande mal que as drogas causam, a não ser aquela pessoa que já passou por isso. Então, como sofri muito tempo com este mal, eu sei o que é isso e eu gostaria que nenhuma família, ninguém, nenhuma família, passasse pelo que nós passamos e que muitas famílias estão passando. Então, através desse sofrimento, nos levou a buscar compreensão, entendimento e também em cursos de capacitação, em cursos que nós fizemos para entender, para compreender o porquê a pessoa entra e como que a droga entra em uma casa. Porque as drogas, Renato, ela não escolhe casa, ela não escolhe religião, ela não escolhe posição social. Ela entra na casa do pobre, ela entra na casa do rico, ela entra na casa de qualquer pessoa. E a gente pensa que nunca vai entrar na nossa casa. É o que a gente pensa, nunca vai entrar na minha casa porque eu sou isso ou aquilo. E é engano da pessoa. Então, a melhor forma, a melhor maneira de se evitar que este mal venha realmente entrar na nossa família, é a prevenção. A prevenção através dos pais, os pais ficarem perto dos seus filhos, muito perto. Infelizmente, hoje, as festas, os encontros que muita juventude hoje promove, não é um lugar muito mais seguro como era antigamente. Ali há risco do jovem, do adolescente, infelizmente, conhecer as drogas. E também, assim, os pais hoje, eu acredito que a melhor forma é o pai acompanhar o filho, é levar o filho. Igual na igreja mesmo, a gente está convidando para os sábados a juventude para estar lá. E eu falo, é muito melhor o pai levar o filho na igreja, deixar ele lá, ou até mesmo esperar. Tem pais que esperam lá no culto, aguardam lá fora, vai lá buscar, levar e buscar. É muito melhor do que você estar aí dentro da cidade procurando seu filho sem saber onde que ele está. Muito melhor. Então, como você falou, das drogas lícitas, né? Infelizmente, isso é mais do que comprovado cientificamente, que, infelizmente, há uma porta de entrada. O álcool é uma porta de entrada para todas as drogas. Por mais que muita gente não gosta que a gente fale, mas a gente tem que falar. O cigarro é uma porta de entrada, infelizmente, é desenvolvida aí uma dependência alcoólica, uma síndrome alcoólica, que não é fácil de sair, porque, infelizmente, é o vício mais difícil de sair, de tratar, é o alcoolismo. Eu, né, minha família, meu pai morreu com alcoolismo, tive irmãos que morreu com alcoolismo, então, é uma droga maldita. Eu falo que ela é maldita, porque, infelizmente, ela engana. Muitas pessoas acham que está curtindo, né, coloca essa droga dentro de casa, ali, não sabe se o filho, né, a criança acaba vendo e tendo desejo de conhecer e, através daquela droga, ele quer conhecer outras drogas. Infelizmente, há várias formas de fazer prevenção dentro de casa. É os pais darem exemplo. É os pais também colocar diante dos filhos aquilo que é bom, aquilo que é saudável, Poxa, você está vendo que o alcool também é uma dependência, é um vício, inclusive, é o vício que mais causa despesa para o Ministério de Saúde. É o vício que mais destrói famílias e é o vício que mais causa acidentes. Então, é o mal, por que não evitar este mal? Por que a gente não vem, começa a trabalhar isso dentro de casa? Não é jogar toda a responsabilidade para as autoridades, não é jogar toda a responsabilidade para os segmentos, cobrar dos segmentos, cobrar das autoridades algo que nós, pais, podemos fazer. A responsabilidade é nossa, da nossa, da nossa, da nossa, é, nós pais, e também de toda a comunidade, todo o segmento. Porque hoje eu entendo, Renata, que Paracatu é a minha grande família, é a minha casa, eu vivo nessa casa chamada Paracatu, é a minha família. Por que nós não unirmos forças, todos os segmentos, autoridades, para a gente trabalhar em prol do combate desse grande mal? Que, infelizmente, a droga, ela traz problema não é só para a família, mas traz para toda a sociedade. Toda a sociedade sofre, é um mal terrível que assola a paz, que assola as famílias e que assola uma cidade. Então, por que nós não unirmos nossas forças? Muitas das vezes, quando a gente tem procurado ajuda, até mesmo apoio para esses projetos, porque a gente tem um custo alto, né, inclusive a gente agradece a TV, que tem ajudado muito, até ceder nesse espaço. Por que não as autoridades, por que não certas instituições e movimentos também, né, ir até esses projetos para conhecer, por que não ir no local, ir logo para saber o que está precisando, o que precisa ali, né, e se juntar e fazer um movimento, vamos fazer um movimento, vamos levantar um recurso para fortalecer aquele projeto, para ajudar aquele projeto, para melhorar aquele projeto, para dar apoio, né, aos profissionais, aos voluntários, porque há muitos voluntários, a gente tem voluntário, dono de empresa, que sai, larga a empresa para ser um motorista do SOS, larga por várias vezes, para ir lá buscar o interno, para consultar, entendeu, para fazer triagem. Então, esse trabalho é um trabalho feito, assim, com muito sacrifício, muita dor, sabe, com muito sofrimento, porque a gente vê as pessoas chegando até a gente, morrendo, quantas já chegaram até a mim, morrendo, missionária, estou morrendo, me ajuda, missionária, se a senhora não me ajudar, olha, minha esperança acabou, pessoas que a gente pega na rua, às vezes com morador de rua, derretendo, se acabando como lixo, né, e às vezes a gente até acha pessoas para falar, por que ajudar, por que tem que ajudar malandro, por que tem que ajudar bandido, não, a gente faz porque o nosso chamado é esse, o nosso chamado foi para ajudar, para restaurar, para resgatar, para ressocializar e para salvar vidas, esse é o nosso chamado e esse chamado é a minha vida. E o trabalho, com certeza, missionária, vai continuar, né, como nós falamos antes, então você que pensa ou já pensou em entrar nesse mundo, fica aí o recado de quem realmente entende do assunto. Cuidado com o amigo, cuidado que a pessoa está à sua volta, seu melhor amigo é Deus. Missionária, obrigado mais uma vez por estar aqui na Tecnunas Brasil, por passar essas informações importantes, né, e uma reflexão que nós vamos levar com certeza, não só para o nosso hoje, como para todos os dias de nossa vida. Muito obrigado. Obrigada a eu, obrigada pela TV, por esse espaço e pelo apoio que essa emissora tem dado a todos os nossos projetos. Muito obrigada. Fica aí a reflexão e com este tema, com este assunto, encerramos o Minas Brasil Notícias desta terça-feira. Obrigado mais uma vez e ótima noite a todos. Ganhei o programa A Hora da Benção e em seguida o Central do Esporte. Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com o Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta. Lua Estética 36714558. Lua Estética 36714558.